Cidade Maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Verso do samba e das lindas canções Que vivem na alma da gente Pés o balcá dos nossos corações Que cantam alegremente Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa Coração do meu Brasil Cidade maravilhosa Cheia de encantos mil Cidade maravilhosa